Olá, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta e comente. Estaremos aqui para responder sempre que possível. Olha, vamos falar hoje de um tema extremamente corriqueiro. Condômino antissocial. O que acontece? O novo Código Civil, ele trouxe lá uma parte regulamentando o condomínio. Ok? E, o que acontece muito? Muitas pessoas não sabem conviver em habitações verticais, horizontais, o que foi em condomínios. Isso traz muitos problemas. E normalmente, os condomínios, os síndicos, são arbitrários em punir os condôminos antissociais. E aí, o que acontece com essas punições? Estão sendo anuladas no judiciário. Por quê? Porque não estão dando, não fazem um processinho para garantir a esse condomínio antissocial e faltoso o direito à ampla defesa e ao devido processo legal. Olha só esse precedente. Eu vou colocar aqui. Ok? Vamos lá. É a aplicação de multa a condomínio antissocial. A sanção prevista para o comportamento antissocial reiterado de condomínio, artigo 1337, parágrafo único do Código Civil, não pode ser aplicada sem que antes lhe seja conferido o direito à defesa. Então, nesse caso aqui, esse condomínio faltoso, antissocial, chato, que deveria ser expulso do condomínio, por falta de cautela e de conhecimento jurídico dos responsáveis pelo condomínio, teve sua punição anulada. O cara fez churrasco à meia-noite, botou som alto, quebrou tudo, fez e aconteceu. E, pelo fato do condomínio não ter atentado para questões básicas de direito civil e constitucional, teve sua multa anulada e pode até, talvez, receber uma indenização nesse caso. Então, condomínios, prestem atenção quando vocês forem tratar com condôminos antissociais. Eles conhecem, pelo visto, nesse caso, que ele conhecia os direitos muito melhor do que todo condomínio. O que eu vou fazer, mais uma vez, deixar na descrição desse vídeo o julgado, o precedente dessa questão. Espero ter ajudado vocês aí, condomínios e síndicos. E faltoso, pega leve, né, o antissocial. Tenta se socializar aí, porque é bom para todo mundo, viu? Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau.